Fala galera, beleza? Sou o André da Mesh BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial, um vídeo explicativo sobre o Planiswalker Points. Teve muita gente que me perguntou no Face, pediu pra mim fazer um vídeo desse aí e vou fazer pra vocês. Mas antes, roda a vinheta. Bom galera, o Planiswalker Points seria o ranking dos jogadores de Magic. Então se você joga competitivo, torneios em lojas, tanto pequeno como grande, você vai acumular pontos e você vai conseguir visualizar esses seus pontos no Planiswalker Points. Primeiro passo pra você poder participar desse ranking, você tem que ter um DCI. O que é o DCI? O DCI é o Duelist Convocation International, traduzindo, Convocação Internacional de Duelistas. O que seria isso? Isso é como se fosse um documento seu que você é licenciado, você vai ter um número pra você poder jogar qualquer torneio competitivo ranqueado. Então, tendo o DCI você consegue acumular os Planiswalker Points. Como que funcionam os Planiswalker Points? Existem vários tipos de pontuação que você ganha nos torneios que são realizados. Exemplo, cada vitória, quando você... você já ganha um ponto por participação no torneio, tá? Isso eu tô falando num torneio casual. Cada vitória são três pontos que você ganha. Então, num torneio de três rodadas casual simples, por exemplo, ele... você vai ganhar dez pontos. Se você ganhar as três rodadas, você vai ganhar três, três, três e mais um de participação. Então, você acumula dez pontos no ranking da Wizard, do Planiswalker Points, tá? Mas, existem outros tipos de formato, como o GP, que é o Grand Prix, o Grand Prix Trio, Pro Tour Qualifier. Existem outros tipos de formato que a pontuação é diferente. Por exemplo, um GP, se eu não me engano, é vezes cinco. Então, cada vitória são quinze pontos. Então, se você ganhar, você não ganha três, você ganha quinze, porque faz vezes cinco. No próprio site da Wizard, do Planiswalker Points, tem a explicação de como funcionam os pontos em questão de tipos de torneio, tá? Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês o site do Planiswalker Points, pra que que funcionam os pontos, o que que eu posso fazer com esses pontos, beleza? Então, acompanha aí. Bom, galera, esse aqui é o site, tá, da Planiswalker Points. Você vai acessar, vai estar aparecendo aí no vídeo, é www.wizards.com.br magic.br planiswalker points, tá? Aí, você já pode colocar, depois do Planiswalker Points, pode colocar a barra e o número do seu DCI. Que ele já vai cair nesta tela aqui, ó, aparecendo já o seu, as suas informações, né? Então, como que funciona aqui, ó? Esses são os meus pontos vitalícios, 2468, tá? Esses são os pontos acumulados desde que eu comecei a jogar como competitivo, né? Quando eu criei meu DCI e comecei a jogar. Esses pontos anuais aqui, ó, você pode ver aqui, ó, junho, 1 de junho de 2015, até 29 de maio de 2016. O que que seria isso aqui? Isso aqui seria os pontos que você fez nessa temporada anual. Pra que que serve isso aqui? Pra você poder ter a vaga para jogar o nacional, né? Que é o WMCQ. Então, você precisa de 300 pontos anuais. Ou seja, eu já consigo jogar o WMCQ desse ano de 2016. Já, eu já tenho a pontuação. E não é muito difícil. Pra você jogar poucos torneios, você já consegue essa pontuação. Beleza. Aí, aqui é o nível. Você vai ganhando a pontuação, você vai subindo esse nível. Ele não muda muita coisa. O pessoal, muda o seu nome aqui e fica bonitinho, né? Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês agora. Colocando a senha aqui, dá pra você ter mais umas informações aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloco o ID, né? Eu acho que é esse meu ID. E a minha senha. Vamos ver. Beleza. Então, aqui agora eu tô logado, ó. Aparece aqui o meu nome e tal, né? País que eu jogo, Brasil. E agora aparece mais informações, ó. Armarinhos Ideal seria a loja que eu jogo, que é a MTG Ideal, tá? Aqui são os torneios que eu joguei. Então, o último foi dia 30 do 1. O torneio que eu joguei foi um... Foi um casual. Eu fiz quatro pontos. Eu ganhei só uma partida. Ah, esse aqui foi o pré-release. Então, se você clica aqui, ó. Você tem mais informações... É... Desse... Desse torneio. Então, ó. Ele é o multiplicador vezes um. Que eu comentei agora há pouco, né? Que seria a quantidade de pontos. Então, ó. Por exemplo. Eu ganhei três e perdi uma. Então, eu faço três, três, três. Então, eu ganho mais um ponto de participação. Eu fiz dez pontos, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Um... Um torneio maior que eu participei. Deixa eu ver como que fazia aqui pra pesquisar. Eu não me recordo aonde eu vejo todos os torneios que já foram realizados. Aqui tem umas conquistas, algumas figurinhas que você ganha conforme alguns eventos que você vai participando, né? Deixa eu ver... Conquistas, placar, pontuação. Deixa eu ver se é por aqui que eu consigo ver. Então, não. Aqui é a questão dos ícones que eu consigo abrir, né? Placar de líderes seria o ranking. Que é o ranking dos pontos anuais. Que é aquele que participa do... Do nacional. Então, você pode ver que tem gente aí com 5.600. São pessoas que jogam muito. Que é do mundo inteiro, tá? Que é o ranking mundial. Tem bastante gente famosa aí. Beleza. É... Vamos ver... Conquistas... Histórias... Eu acho que é no histórico. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho... Com certeza que é no histórico. Vou carregar aqui que a minha internet não tá muito legal. É isso aí, pessoal. Vamos ver aqui. Teve um torneio que eu participei aqui. Deixa eu ver... Ó, aqui eu joguei um PPTQ, tá? Não fui bem nele. Fiz 36 pontos. Mas, ó, o multiplicador é vezes 4, tá vendo? Então, ó. Eu fiz duas vitórias só. Eu fui muito mal. Então, tá vendo? Fiz 12 pontos em cada vitória. Fiz 36 pontos. Vamos ver se eu tenho algum outro aqui. Ó. Que eu também... Que eu comentei aqui. Eu passo um Grand Prix aqui por aqui. Aqui, ó. Então, o multiplicador é vezes 3. Tá vendo? 9, 9, 9. Então, cada tipo de formato é... É um tipo de pontuação, né? Pré-release. Cans of Tarkier. Vezes 1. Pré-release. Eu acho que o que mais dá ponto é o GP. O GP é o que dá mais ponto. Bom, galera. Não sei se ficou alguma dúvida aí. É bem simples, tá? O sistema aqui da... Do Planeswalker Points. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Que eu vou ter o prazer de responder pra vocês. Ou você pode mandar lá na fanpage, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.